Olá, eu sou a professora Simone e é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, principalmente porque a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho. Lembra que você estava em Denver, tinha ganhado uma bolsa de estudos, tinha conhecido o seu roommate, tinha participado de atividades na própria faculdade, na universidade, na verdade, assistiu aula, foi para uma festa, ficou doente e um monte de coisa legal aconteceu. E agora a gente continua essa história com você. Então, a gente vai começar a partir de hoje a sua nova jornada acadêmica ainda enquanto aluno de graduação que ganhou a bolsa sanduíche. E o nosso primeiro tema que a gente vai começar é esse daqui, acompanha comigo, Academic Forums. E para a gente falar de atividade acadêmica, de tudo o que será que vem pela frente? O que será, do que nós vamos tratar nas nossas próximas aulas? Qual é a nova sequência? Quais são os nossos novos desafios? Então, nós pensamos, não só com base na nossa experiência, minha, da professora Márcia, da professora Catherine e da professora Melanie, não só na nossa experiência como professora, mas de alunas também, que já estudamos fora, e também com toda a bagagem que a gente tem de poder conversar com alunos que também moram fora do Brasil. E para isso, nós estabelecemos um momento super, highly academic para vocês. Então, nesse novo contexto, nessa nova jornada, nós vamos fazer o quê? Acompanha comigo. Making a point in academic forums. Ou seja, vai ser o momento que você vai defender o seu ponto de vista num fórum acadêmico. After that, voicing your opinion in class. Ou seja, você vai começar nas suas aulas fora do Brasil, dar a sua opinião. Vai começar a argumentar, vai começar a concordar, discordar e participar efetivamente. After that, tutoring sessions. Ou seja, você vai conseguir falar e encontrar com o seu tutor, que é um professor que fica lá especialmente para você para tirar as suas dúvidas. After, project presentation. Está na hora de apresentar o seu projeto fora do Brasil, não acha? And making a CV and applying for a volunteer job. Por que as duas coisas eu decidi colocar juntas? É muito comum para um aluno fora do Brasil se candidatar a quê? A volunteer job. Então, nós queremos que você passe por essa experiência também. E só que para isso, você tem que ter o seu currículo. Então, a gente vai transitar a partir de agora em todo esse contexto. E nós esperamos muito that you like and enjoy it a lot. Vamos continuar? Então, vamos pensar na nossa lição de hoje, no nosso contexto de hoje. Hoje, o que nós temos? Academic forum. If you are in academic forum, o que você vai acontecer? O que imagina? Como vai ser a sua participação? So, we established two things. Number one, cite a key point in a text. Ou seja, você vai cite, citar, key point. Um ponto-chave, um aspecto principal de um texto. Você vai começar a trabalhar isso e a se posicionar com base nisso. After that, express your view and offer an argument. Ou seja, eu apresentei, agora eu vou dizer o que eu penso. Eu vou argumentar e vou contra-argumentar. Why not? Por que não? Ok? Só que antes da gente pensar até nos nossos objetivos de aprendizagem, o que vem a ser um fórum acadêmico? Vamos ler aqui junto comigo? Ok. We go slowly in English. After that, I translate the principal words. Ok? So, let's go. So, academic forums are organizations whose missions are to help university educators and practitioners to develop and exchange knowledge. To that end, they organize conferences that help professionals from different areas to establish new relationships. Ok. Que tal a gente usar as estratégias de leitura que a gente conhece? Algumas palavras-chave. Então, os fóruns acadêmicos são o quê? Organizations. Very good. Organizações que têm como missão help. Help quem? University educator. I am an university educator. Ok? And practice years. You are a practice years. Os nossos alunos. Ok? And to develop. Uma palavra que vocês já viram, mas que é importante repetir. Develop. Para desenvolver o quê? Exchange knowledge. Ou seja, um conhecimento que você pode trocar. To that end. Para isso, they organize conferences and professionals. Organizam conferências com pessoas de onde? Different areas. Para quê? To establish relationships. So, this is a forum. Alright? So, let's continue. And for that, quais são os nossos objetivos de aprendizagem de hoje? So, come here with me. In this class, you will cite a key point in a text. Já falei sobre isso. Express your view and offer an argument. Ok? E para isso, a gente propõe um challenge para você. Tá? Qual é o seu grande desafio ao término dessa aula? O grande desafio é... One. Participate in academic forum. Ok? Number two. Express your view and offer an argument about a key point in a presentation. Ok? Ou seja, você vai participar e vai expressar o seu ponto de vista. Aí eu te pergunto. Are you ready? Yes or no? So, are you ready to another adventure? Yes. Ok? Só que antes de eu falar o let's go, o nosso famoso, eu vou aproveitar e já vou chamar para a nossa aula, a professora Márcia. E vai ser com ela que a gente vai discutir os principais aspectos da nossa aula de hoje. Márcia, it's always a pleasure to have you here. Thank you very much for coming and doing the class. Não só por participar, mas também por nos ajudar a construir essa aula maravilhosa. I thank you, Simone, and I thank you for being here with us. Ok? As such, many say they adopt practice that will protect the environment. But, do they really do? Será que nós estamos adotando práticas que realmente vão contribuir para proteger our environment? Oh, I don't know. Mas, como vocês podem ver, existem várias palavras grandes, conforme eu disse. Uma delas, sustainability. E aí, Márcia, eu vou pedir para você ajudar a gente. Como que a gente trabalha? Como que a gente pronuncia? Dá para separar a palavra em inglês? Como é que funciona isso? Então, dá e é uma coisa muito legal. E o primeiro passo para a gente aprender a pronunciar esses palavrões é ver quantas sílabas esse palavrão tem. Então, vamos lá. Em inglês, isso é um pouco diferente de português. Por quê? Porque, em inglês, uma palavra, o número de sílabas de uma palavra é equivalente ao número de sons de vogal que ela tem. Mas, sons de vogal não é a mesma coisa que número de vogais na palavra. Então, vamos ver. Vamos comigo que eu vou te explicar. É facinho e é super divertido. Olha, eu, para isso, eu trouxe quem que eu trouxe para vocês? A nossa querida professora Catherine. Que no módulo 7 começou a falar e explicou para vocês que a gente não pode colocar um som de vogal no final de uma palavra que termina em som de consoante. Por quê? Porque a chance da gente mudar essa palavra é muito grande. Então, o exemplo que a Catherine deu foi, ela falou, você não pode falar city, você tem que falar sit, I sit down, eu sento, eu me sentei na cadeira, I sit on the chair. Porque se eu falar city, I sit on the chair, o que vai acontecer? Eu estou falando cidade, né? Outra palavra, city, está vendo? Tem um som de vogal aqui. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas vogais. Então, vamos lá? Vamos ver quantas sílabas vocês acham que a palavra company tem. Bem, company tem três sons de vogal. Essa está certinha. Essa tem três vogais e tem três sons de vogal. Então, company, o som é a, a, i. Já a palavra sustainability tem sete vogais, mas só tem seis sons. Por quê? Porque o ei é um ditongo, é um som só. E aí, o que a gente vai fazer? Sustainability. E por que eu dividi as sílabas? Mas, Márcia, o que isso tem a ver com aprender a pronúncia das palavras? Tem a ver porque a sílaba, a gente, nessas palavras cumpridas, para elas ficarem compreensíveis, você tem que intensificar o som da sílaba correta. E aí, a gente trouxe as bolinhas para você. Então, por exemplo, a bolinha maior, em company, mostra que a primeira sílaba é a sílaba tônica. É a que você tem que intensificar. Company. E em sustainability, que é esse palavrão gigante, a sílaba tônica é be. Sustainability. Gostou? É muito legal. Márcia, eu só tenho uma pergunta agora. O que é que está escrito aqui? Por que isso é tão diferente? E por que esse apóstrofo me ajuda em alguma coisa? Ah, então, ajuda. Isso daí a gente trouxe para vocês verem como a gente representa esses sons de vogais. São desenhos que representam os sons das vogais. E muitos dicionários, em vez de... O dicionário que a gente normalmente coloca para vocês, coloca a sílaba tônica em negrito. Mas, a maioria dos dicionários coloca este apóstrofizinho para dizer para você que é essa sílaba que é a tônica. Ah, legal. Ok. Vamos continuar? Vamos continuar. Ok. Very good. E agora, Márcia, ok. A gente falou de palavras grandes, dos nossos palavrões. Falamos da pronúncia. Mas eu estou lá. Eu estou no Academic Forum. O que eu faço? O que vem a ser esse expressing your view? Você vai expressar o seu ponto de vista sobre um determinado paper que você assistiu. E, às vezes, nessas conferências, você vai ter que assistir três apresentações até que você tenha um momento para se colocar. Então, é muito importante que você diga qual que é o nome da apresentação a qual você está se referindo e quem é o autor. Ah, legal. Então, seria alguma coisa mais ou menos assim. Vamos ver se eu entendi. E aí eu continuo. Exatamente. Ou se não, eu digo E aí eu continuo. Exato. E aí você cita o autor e o nome do artigo ou da apresentação. Ah, tá bom. Então, é tranquilo. Então, aí eu expressei meu ponto de vista. E a história do key point que a gente falou logo no começo da nossa aula. O que vem a ser esse key point? Toda apresentação tem um ponto principal que seria uma tese, seria uma hipótese que dá margem a tudo que vai se falar naquela apresentação. Esse é o seu key point. É o ponto mais importante, é o ponto de partida do assunto. Então, é por ele que você vai começar, porque você vai dizer se você concorda com essa tese, se você concorda com essa hipótese ou não e por quê. Ah, legal. Então, vamos ver se eu entendi. O que eu vou colocar? Author's name says that or... Believes that or argues that. Como é que fica isso num contexto maior? Fica assim. Olha, vamos voltar lá para o outro slide. The article by Matthew Speer on Asian Green Products. Só que agora a gente vai continuar. Argues that argumenta que... Many Asian cosmetic products marketed as natural or organic are not natural or organic. Ou seja, que muitos dos produtos que são mercantilizados como sendo produtos sustentáveis, não são. Não são e às vezes não são orgânicos nem naturais. Eles só se dizem orgânicos e naturais. Isso foi o Matthew que falou. Ah, então foi o Matthew que falou. Se você está me dizendo que foi o Matthew que falou, eu posso então recortar e colar mais ou menos o que ele fala para eu construir a minha frase? Claro. E aliás, você deve, porque assim o seu argumento ganha corpo. Mas e como é que fica? Porque assim, quando eu estou escrevendo, os professores dizem, né? O meu orientador diz, olha, muito cuidado, você tem que fazer a citação direta, indireta. É diferente o falar, o recortar e colar da fala do recortar e colar da escrita, Márcia? Então, por isso que a gente falou que a primeira coisa quando você vai expressar seu ponto de vista é falar quem disse e em que lugar. Isso é uma citação. Quando você escreve, você põe isso por escrito. Quando você está se posicionando, você coloca isso na sua fala, porque quem disse que esses produtos não são orgânicos ou naturais não foi você, foi o Matthew. Ah, ok. Então, você pega o argumento do Matthew, óbvio, né? Você vai se basear em alguém que já sabe, que já pesquisou e vai, através dele, se posicionar. Isso, Márcia? Ok, very good. E, your point of view, né? Como é que fica, então? Já que a gente falou de argumento, como é que fica a história do argumento? A história do argumento fica que agora você vai colocar a sua opinião. Primeiro, você falou o que o Matthew falou. E agora você vai dizer se você tem o mesmo ponto de vista que o Matthew ou não. Vamos ver? Vamos. Então, vamos ver se eu entendi. Eu digo assim, I agree, se eu concordar. Se eu não concordar, eu digo, I don't agree with, ou se não, I believe, eu acredito, or I don't believe, I feel, eu acho, né? Ou eu sinto o quê? Or I don't feel that author's name. E aí eu continuo a frase, é isso, Márcia? Isso, isso mesmo. When he says that because he has a point when as... Mais ou menos isso? Isso, você vai dizer que você concorda ou não e por quê. Ah, ok. Então, como é que fica? I agree with Speer when he says that some cosmetic industries make false claims about producing natural or organic products as there is no official agency to regulate them yet. ainda não tem uma agência oficial que regula esse tipo de selo orgânico ou natural porque é uma coisa muito nova. As agências ainda estão se formando. Existem instituições não governamentais, mas isso ainda tem um caminho longo, um caminho longo para que chegar, que a gente chegue no ponto de falar, não, esse produto realmente é certificado orgânico. Ah, legal. Ok, bem interessante. E aí, com uma surpresa bem legal para vocês verem, porque vocês só ouviram eu e a Márcia falar, que tal ver alguém diferente falando? E aí, nós tivemos a ideia de trazer um filme para vocês. Fala um pouco do filme para a gente, Márcia. O que a gente vai ver agora? A gente vai ver aquele filme O Dia Depois de Amanhã, que foi quando teve uma catástrofe climática e os polos mudaram de posição. Então, o que acontece? O professor Hall tentou avisar que isso ia acontecer numa conferência sobre aquecimento global nas Nações Unidas. Ele fez uma série de argumentos a favor de medidas econômicas que evitassem o derretimento das calotas polares, mas o vice-presidente dos Estados Unidos não gostou nada disso, porque essas medidas econômicas poderiam trazer prejuízos econômicos para o país. e discordou do professor Hall. Outros participantes ficaram preocupados, falaram assim, nossa, mas quando isso vai acontecer? Então, vamos assistir o vídeo e depois a gente vai falar um pouquinho dos pontos do professor Hall. Ok, vamos assistir! A criação global está se deslizando as caixas do polares e se deslizando esse fluxo. Em eventualmente, o criação vai que se deslize e quando isso ocorre, aí vai o nosso clima Desculpe, quando você acha que isso poderia acontecer, professor? Quando? Não sei. Talvez em 100 anos, talvez em 1000. Mas o que eu sei é que se não agirmos tão rápido, é nossos filhos e nossos filhos que precisarão pagar o preço. E quem vai pagar o preço do acordo de Kyoto? Isso vai custar a economia do mundo de milhões de dólares. Com todo respeito, Sr. Vice-Presidente, o custo de fazer nada pode ser mais alto. Nosso clima é frágil. No momento em que estamos cairmos fósseis e poluindo o ambiente, os caos de ice caps vão logo desaparecer. Professor Hall, a nossa economia é cada vez mais frágil como o ambiente. Talvez você tenha que manter isso em mente antes de fazer declarações sensacionalistas. Gostaram do filme? Legal, né? Eu sei, tem bastante coisa, o vocabulário é um pouco difícil, as frases são longas. Só que a gente vai mostrar isso pra você agora. Pra vocês verem como que a argumentação é construída, tá? Então, Marcia, explica um pouquinho. Ele começa a falar do global warming. Isso. Ele explica que o fluxo está todo mudando nos oceanos e que isso vai, que o global warming is melting the polar ice caps. O aquecimento global está derretendo as calotas polares. Aí, um dos participantes fica super preocupado e fala assim, mas gente, e aí essa catástrofe climática vai acontecer quando? Ele diz, olha, I don't know, but what I do know, eu não sei. Mas o que eu sei is that if we do not act soon, our children and grandchildren will have to pay the price. Os nossos filhos e os nossos netos vão pagar o preço. Tá. Aqui, ele, he makes a point. He makes a point. Very good. E depois? Aí, o vice-presidente não está nada feliz com essa história, porque os Estados Unidos vão ter que perder um pouco de dinheiro pra tomar essas medidas. e se opõem ao ponto que o professor Hall fez. E aí, o que que acontece? O professor Hall, super respeitosamente, fala assim, com todo o respeito que eu lhe devo, with all due respect, Mr. Vice President. The cost of doing nothing could be even higher. Our climate is fragile. O custo de não se fazer nada pode ser muito mais alto, porque o nosso clima é super frágil. E o que que acontece? O vice-presidente ficou uma onça, mesmo que ele tenha sido respeitoso, e falou, Professor Hall, our economy is every bit as fragile as the environment. Perhaps you should keep it in mind before making sensationalist claims. E ele, então, o vice-presidente disse que ele tá fazendo uma afirmação sensacionalista, e que ele não teria o direito de fazer isso. Mas, se vocês já assistiram o filme, ou se ficaram curiosos, você vai ver que o professor Hall tinha razão. Tá. Então, tem uma coisa que eu entendi que é super importante. Quando eu tô numa argumentação, When I am making a point, eu posso agree, que é concordar, ou disagree. Então, não tem problema nenhum em disagree, mesmo que seja com o vice-presidente, desde que eu faça isso utilizando a linguagem apropriada. Exato, com todo respeito, que foi como ele falou, With all due respect. A gente tem que tomar cuidado quando discorda, mas pode discordar sim. Ok, very good. E, como vocês puderam observar, a nossa videoaula de hoje, ela focou muito na fala. Então, vamos dar uma olhada aqui. Communication is the key for success. Open your mouth and talk, talk and talk. Mas, Marcia, eu achei assim... Nossa, tem tanta frase longa. Como é que eu vou fazer? Onde eu posso praticar mais? Será que eu vou dar conta? Tô me imaginando eu, aluno. Eu vou dar conta? Eu vou conseguir fazer isso? Como que eu faço pra praticar mais? Vocês vão praticar mais no material básico que a gente preparou pra vocês. Fantástico. Com textos sobre sustentabilidade. E a gente vai dar todas as dicas pra vocês. Fiquem tranquilos. E eu vou poder falar lá também, né? Vai poder falar lá também. O seu challenge é spoken. É falado. Ok. Very good. Então, pra gente encerrar a nossa videoaula de hoje, que é uma pena. Mas, logo, logo a gente continua com a aula 2, 3 e assim por diante. So, to wrap up, in this class you cited a key point in a text and made an argument about it. Ou seja, você fez uma citação e argumentou sobre isso. Então, that's all. That's the end. I thank you very much for being with us. E, Marcia, it's always a pleasure to have you here. Thank you so much. It's always a pleasure to be here with you. Thank you very much and see you in lesson two. Bye-bye. Bye-bye.